O site G1 da Globo pesquisou os governadores do Brasil para saber quem mais cumpriu promessas. Flávio Dino ficou em primeiro lugar. O reconhecimento como governador que mais cumpriu promessas no Brasil dá orgulho para todos nós, porque é bom para o Maranhão. Isso ajuda na busca por investimentos e confirma que estamos na direção certa. E quem está na direção certa não anda para trás. O trabalho precisa continuar para a mudança seguir em frente. É Flávio Dino 65.